Fala, galera! Quer torcer e economizar? Confira Black Friday a sair. As ofertas já estão rolando e você tem acesso no QR Code aqui na tela. Agora, Plihau, 2014. A gente falou de 2002. É que 2010 é o capítulo Dunga especial. Cara, 2010 é a Copa... Passa o 2010. 2010 foi... Os quatro anos de uma Copa pra outra foram de... altos e baixos, mas terminou alto. E ganhava. O Dunga, depois de Pequim, depois de ter perdido a medalha de ouro, conquistou o bronze, né? Ele balançou forte. Tanto que o Brasil jogaria na sequência pela eliminatória contra o Chile em Santiago. E se o Brasil perde aquele jogo, talvez se tivesse empatado aquele jogo, o Dunga cairia. Com certeza. Tava assim, tava na corda bamba. Eu lembro de gente da CBF ali com treino rolando do Brasil em 2008, em Pequim. Na verdade, o treino de preparação em Xangai pro terceiro lugar Brasil e Bélgica. Gente da CBF assim, e aí, gente? É uma coisa meio deliberada. E aí, gente? O que vocês acham do Muricy e tal? Perguntando pra jornalista. Caraca, eles perguntavam assim com o treino rolando. A fritura rolando. A fritura, meu, rolando. Olha o pêro vendo, né? Só que assim, aí o Brasil ganha do Chile e dá uma embalada na eliminatória. Já tinha um histórico de título da Copa América de 2007 e ganha a Copa das Confederações de 2009. Daquele jeito, né? Uma virada. É. E aí, porra, aí o Brasil chega... Não chegou como favorito porque não era... Aquela geração... Acho que 10, 14, 18... 18 menos, mas 10 e 14 era... A nossa geração não era grandes coisas, né? Jogadores que podiam estar jogando, né? É. Problemas de vergonha é melhor. O Adriano não continuou... É. O craque do Brasil em 2010, o Cacá, chegou a arrebentar. O público ficou errado. Então, é difícil. E aquela seleção era extremamente fechada. Essa, sim. Essa não tinha zona, não teve bagunça. É... Porra, nas folgas, acho que os caras ficavam rezando lá dentro. O Elano era o cara da seleção, né? É. Lembra? Então, e... Só que, você vê que também não adiantou grandes coisas. Não adiantou nada, é. E é cruel... Mas Copa é cruel, porque se o Cacá contra... a Holanda, nas quartas de final, no finalzinho do primeiro tempo, mete aquela bola na gaveta e não pegou... Não fez o que eu... Está aquele burgu, né? Pegou com a pontinha de dedo. Se faz 2x0 ali... Acabou. Vamos combinar que acabou. Também, sim. O Brasil ia pegar o Uruguai na semifinal. Vamos combinar que o Uruguai, que eu adoro, é freguia de caderneta da seleção brasileira. Tanto que aquela seleção, na eliminatória, tinha feito 4x0 no Uruguai... Uruguai. É... Em Montevideo. Os times do Dunga batiam forte no Uruguai e Argentina. É. E aí, pelo que a gente viu na final, Espanha e Holanda, a Espanha se complicou com a Holanda, só não perdeu o título porque o Robin perdeu dois gols na cara. Na cara, sim. Se eles tivessem botado ali a bolinha no meio campo, olhado pro outro lado, pô, esses caras já ganharam cinco desse troço aqui, eu desconfio seriamente que o Brasil teria a grande chance de ser campeão. Poderia ter conseguido, sim. Então, poderia, mesmo com uma geração, mais ou menos, pensando em seleção brasileira como uma geração meia boca, o Brasil poderia ter sido campeão. Não é nem absurdo pensar no Brasil com o time em 2019. Agora, 14, que realmente em nenhum momento empolgou, né? Nenhum momento. É. Nenhum. O Brasil não fez um jogo bom na Copa de 14. É, é verdade. Até a estreia, o primeiro gol da Copa é o Marcelo Contra. É. Né? Depois de fazer os dois, os dois, né? Faz de pênalti, né? É, aí tem o Ochoa, né? Que apareceu na Copa. 0 a 0. Sim, 0 a 0. Aí pegou o Camarão que era uma baba. Uma baba, é. Aí, nas oitavas, quase foi embora. O Pinilha ali, né? Pô, aquele jogo lá do Chile. Tu tem uma resenha, assim, que tu fala, pô, além do resultado de campo, né? Como é que foi aquele dia no Mineirão do 7x1, né? A minha melhor história do 7x1 é que eu recebi, lógico, não posso falar de quem, de um jogador da seleção brasileira que imaginava que pudesse jogar a informação de que ele, surpreendentemente, havia optado pelo Bernard como substituto do Neymar. Todo mundo estava esperando que ele povoasse o meio campo, né? Os jogadores. Os jogadores, todos os jogadores. O Brasil não fez nenhum treino com o Bernard. Nenhum? Nem na véspera. Na véspera, o Filipão testa algumas formações, mas nenhuma... Ele testou o Willian, testou o Paulinho, mas não testou o Bernard. E, assim, na hora você fica envolvido ali. Pô, eu fui em 2011, eu fui pro estádio em Yokohama achando que dava pro Santos encarar o Barcelona. Você fica ali, você... Você se envolve, né? Por mais cancha que você tem, ali na hora... É Brasil, Copa do Mundo. Tinha o Neymar, os meninos. E o Alegria nas pernas, não sei o quê, tal. Aí, mas assim... O Inter durão lá segurou o Barcelona do Ronaldinho. Pô, esses caras... Mas é uma informação que você dá importante, assim, de que os jogadores não imaginavam que ele fosse começar com o Bernard. Não imaginavam mesmo que ele fosse começar com o Bernard. O Bernard, um ano antes... E não treinou isso, ele não? Não, não treinou. Na véspera... Eu não sei se ele treinou em algum outro momento durante a Copa. Na véspera, na granja, ele não treinou essa formação. É que você olhando hoje, lógico, depois que aconteceu, você fala assim, o mais lógico era botar um time mais alto de Paulinho, botar um meio campo... Você olha assim, botou o menino ali na frente que tinha aquela coisa de pegar a galera, não sei. Eu nunca ouvi o Filipão confirmar isso. O jogo é em Belo Horizonte. BH, o menino tava voando no galo. Ele falou essa empolgação de Ah, me cobram tanto de ser um cara que fecha. Tudo no Brasil, vamos pra frente. Mas era pra povoar o meio, né? O Rizek, né? O Rizek. Coragem, Filipão. É, tem isso. É, tem isso. Rizek, queremos você aqui no chá. É, tem uma história que ele recebeu amigos da imprensa, pessoas que ele confiava. Isso depois do jogo contra o Chile. É, ó, quem o PVC foi? Sim, isso. Fernando Fernandes, o Pascual. Acho que o Juca, né? O Juca Kifuri. Mas ali era tipo, meu, porque o jeito que o Brasil passou pelo Chile gerou uma desconfiança brutal, né? E acho que assim, o maior pecado da comissão técnica, maior do que um erro estratégico, tático e tal, foi não ter se preocupado tanto com a parte psicológica, emocional daquele grupo. Jogadores da seleção brasileira jamais foram submetidos a tamanha pressão, isso na história, do que esses caras em 2014. Jogar em casa, né? Porque assim, era na era já da rede social, jogar uma Copa do Mundo em casa e sendo o Brasil. É, meio que vamos consertar 50, né? Consertar 50. E, pô, matou a pau na Copa das Confederações, que é uma realidade muito distante da Copa do Mundo. É, tinha comoção social, protestos e tal. É, vai ter cobro, vai ter cobro. É, e assim, e aos trancos e barrancos o Brasil chega na SEMI. Mas assim, eu lembro que o clima de velório na área ali de imprensa, zona mista, depois do jogo da Colômbia, depois da contusão da lesão do Neymar, parecia que o Brasil tinha sido eliminado ali. Ali. Então, a contusão do Neymar não é quase que uma convulsão do Ronaldo, assim, parece que o grupo tava muito apoiado naquela figura. Eu acho que a gente pode comparar, sim. Eu acho que a gente pode... Meu, tem uma imagem do Neymar, porque o Neymar ainda vai, ele vai pro hospital, tal, ele vai pra Granja Comari no dia seguinte, do 7 a 1. E tem uma imagem, a gente tava hospedado numa casa, a minha equipe da seleção, numa casa dentro da Granja. Eu lembro direitinho de ver a sacada do meu quarto, um helicóptero subindo, levando o Neymar. Meu, parecia que tava levando o corpo do cara. É. Não era um cara machucado. O cara levou, sim. Meu, era uma coisa, assim, muito baixo astral. E foram 3, 4 dias entre o jogo da Colômbia e o jogo da Alemanha. Da Alemanha, é. E eu acho que o suporte emocional, o suporte psicológico daquela seleção já havia sido abalado ali. Você tinha também, claro, o desfalque técnico, os desfalques, né? O Thiago Silva também em suspenso. Aí jogou Dante, né? Então, eu acho que assim, você pega o jogo, eu já revi o 7 a 1, tudo bem que é um recorte mínimo, mas os primeiros 10 minutos até são equilibrados. Toma o primeiro gol, o Castelo desmorona. E, meu, a gente já sabia na arquibancada que não tinha... Aí, de repente, você era... Toma o segundo, aí bateu na cabeça dos caras, Bruno. Caramba, meu. Aquele negócio de ganhar a Copa do Mundo. Acabou. Acabou, né? Se a gente sabia na arquibancada, os caras sabiam 10 vezes mais dentro do campo que não seria possível reverter aquele quadro, aquele placar. Esquerda. Que estava o jogo, né? E aí, por quê? Por pior que fosse o esquema tático e tal. Pô, ali você tinha goleiro, campeão europeu, Júlio César. Lateral direito, Maicon, campeão europeu. Davi Luiz, campeão europeu. Aí o Dante. Dante, campeão europeu pelo Bayern de Munique. No Bayern de Munique. Lateral esquerdo, Marcelo, campeão europeu dias antes pelo Real Madrid. Quer dizer, todo o sistema defensivo era de jogadores campeões de Champions League. É isso. Então, pô, não é possível que um treinador, sabe, que seja o Luiz. Ali foi uma... Meu, os caras realmente piraram. Sentiram. Deu um bug, deu um bug. Eu nem falo o apagão, porque daí dá a impressão que é uma muleta. Não. Sentiram a pressão. Caramba. E acho que os alemães também sentiram esse momento. É. E confiante. Aí, meu... Quatro gols em seis minutos. É um negócio muito louco. É, quatro gols. É, do segundo ao quinto em seis minutos. Foram seis minutos. Você bota a bola no meio, sai a bola. Antes dos trinta. E a bola sai contigo. Era quase aquele meme. Gol do Barcelona. Gol do Barcelona. Antes dos trinta, tava cinco a zero. É, não. Isso aí. E acho que assim, teve dois momentos assim, três assim, que eu destacaria na Copa. O chute do Pinilha. Aqueles segundos ali. O silêncio do Mineirão naquele momento. E eu tava exatamente no raio do chute. Foi um negócio assim, meu, o que? A gente vai ser eliminado pelo Chile? E realmente bateu na trave. Seria até... Seria melhor. Seria melhor, né? Seria melhor. Ele jogou no Vasco. Tatuou esse chute, né? É, mano, pra trás. Imagina, o cara ia entrar pra... É o momento dele. É. O segundo foi... Foram esses seis minutos. Tipo, todo mundo olhar... Um olhar pro outro, ninguém entendia nada do que tava acontecendo. E assim, era uma torcida... Eu amo de paixão o vôlei, mas era uma torcida de vôlei. Ficou essa marca, a torcida de vôlei. Não, total. Ninguém, meu. E o terceiro momento tem a ver com isso também. Brasil e Holanda, cinco, quatro dias depois, Brasil tomando de três a zero, os caras fazeram ola no estádio. Torcida do Brasil. Você tinha tomado dez a zero no agregado. É. E os caras... Ô, quer dizer... É. Se fosse torcida de futebol lá, a torcida de clube, no 7x1, teria dado merda no primeiro tempo. Basão, né? Não, teria. Ah, é. O jogo não teria terminado. Não, é. No quinto gol, acabou. Imagina, né? Um Palmeiras e Corinthians. com algum jogador. Por que que não pararam o jogo, cara? Cara, foi a... Cara, eu acho que os caras chegaram totalmente... Puxa alguém, arruma confusão. Todo mundo ficou atônimo. Atônimo. Foi a única vez na minha vida, Bruno, que depois do jogo, na zona mista, eu não sabia o que perguntar para os caras. O que que você vai perguntar para o cara? Isso quebra o repórter também. Esse ponto de vista é bom. Para o cara que tomou de sete numa semifinal de Copa do Mundo em casa. E o cara joga no Brasil. Não é que o cara joga no Catar. É. É. O cara... É assim, não há... Não há termos de comparação. É o maior vexame da história do esporte. Do esporte. Não do futebol. De qualquer modalidade. Nada pode ser comparável ao Brasil, o país do futebol, sediar uma Copa do Mundo e na semifinal tomar de sete. Sete não é um placar que você vê toda hora no futebol. Aliás, ao contrário. Raríssimo. Sete. Seria o Dream Team levar em casa de quarenta. Isso. E aí você pode perguntar, eles sabem mesmo, porque os caras tiraram o pé. Se os caras não tivessem tirado o pé, eram doze, treze. Eles fariam quantos gols eles quisessem. Não tem a história de um Schurri que no vestiário eles falam, a cinco já deu. Aí o Schurri fala, agora que eu vou entrar. Agora eu vou entrar. Ele fez dois. Ele fez dois. Até, outro dia o Oscar foi lá nos visitar e ele falou uma coisa que eu lembro que o Thiago no dia seguinte também falou, não, mas a gente podia ter diminuído no começo do segundo tempo ali e tal. Tivemos duas, três chances o Neuer. Mas ali, pô, estava cinco a zero. Exatamente. Os caras deram uma tirada mesmo. E eles poderiam ter mantido aquela batida. O negócio é tão incrível que o time que está fazendo aquela apoteose ficou constrangido. Ficou constrangido. O Joaquim Lowe fala isso depois em um documentário. Ele fala, a gente estava na casa deles, foram tão bem recebidos. A Bahia abraçou, né? A Alemanha. Eu lembro direitinho. Eu estava na saída do campo. Eu lembro do Kroos, do Thomas Miller, dos caras passando. Não é que eles estavam, pô, imagina, se o Brasil mete sete numa semana. Cara, os caras estavam assim, parecia que... Incomodados assim. Não, não diria incomodados. Mas fizeram a missão. Zero euforia. Zero euforia. Zero. Nem um sorrisinho. Caraca, mano. Ele fez uma pergunta que eu não sei responder. O que você pergunta para um cara que é muito sete a um? Você vai perguntar, qual é a explicação do Thomas Miller? Sabe que o cara vai saber te responder ali no calor do momento? Se o cara te mandar merda, o cara tá com razão. Porque a cabeça do cara tá completamente fora da gente. Pode encostar o microfone assim, assim, como se quiser.